Tem um clássico do samba palestrano que todo mundo conhece, que eu vou pedir pra vocês me ajudarem assim, ó Não posso ficar nem mais um minuto com você Só vocês vão Sim Bento, como vai? 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 Você, não sinto muito amor, mas não pode ser Morro, rei, já serão, se eu perder esse tempo E sai agora às onze horas, porque E além disso, e além disso, e eu E eu, minha mãe não dói enquanto eu não Não, eu não vou Sou, meu filho único Que eu me abri a casa pra golar Mas eu sou, sou, meu filho único Que eu me abri a casa pra golar Quase, 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 quase Quase, quase, quase Quase, quase, quase Quase, 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 quase 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 Amém. Amém. Amém.